Tá preparando, tá arrumando o sofá, é filha? Tá, então eu vou ali e daqui a pouco eu volto, tá? Mas aí eu quero ver se você já arrumou o sofá todinho, tá? Eu vou ali, já volto. Aí eu quero ver você aí arrumando o sofá, tudo arrumadinho. Posso ir? Não. Não posso não? Não. Tá bom, peraí. Posso ir? Não. Deixa eu ver se ela arrumou tudo. Arrumou. Cadê você, Nicole? Nicole! Uhul! Nicole! Achei! Esconderijo perfeito! Achei! Agora eu vou arrumar. Hã? Agora eu vou arrumar. Tá bem, pronto. Deixa bem arrumar. Tá bem, vou ficar lá. Que gracinha, filha. Como ficou fofo. Tá ficando muito fofo. Tá ficando muito fofo. Que graça. Lindo. Muito fofo, filha. Você arruma muito bem. Uma perfeita dona de casa. Te amo. É, falta só de coisa pra baixo, desse jeito. Todo jeito, hein? Pronto, agora vamos fazer a carnezinha pra almoçar.